E aí nós aqui vamos continuar Silent Hill 2 gente tô com um ilustre convidado aqui hoje de novo que já participou de várias coisas aí do canal meu sobrinho obrigado Obrigado pela presença ó esse aqui é o jogo dele tá ele que jogou ontem e eu parei aqui não pera o meu esse aqui ó caramba você salvou três diferente lugar aqui mano é isso mesmo é automático automático Ele tem os automáticos, ó Olha lá O jogo atual é esse aqui, meu, né? Eu tô na recepção, você tá no estagual Isso, eu tô na recepção também Eu salvei no mesmo lugar que você, só que Depois de ter feito mais coisa Bom, gente, vamos lá Vamos continuar a nossa, a nossa, como é que fala? Nossa busca Que a gente travou num bagulho ali que eu não sabia o que fazer mais A gente tava com uma maçaneta de ouro lá Uma maçaneta de maçã, de ouro, exatamente Aí eu não sei mais o que fazer Vamos lá Tá de boa aí a transmissão Pelo que eu tô vendo, parece que tá de boa Eu percebi que o microfone tava um pouco estourado ontem Então eu diminuí um pouco o volume E imagino agora que vai ficar melhor Tô dando uma ajustada aqui na câmera aqui Acho que não vai adiantar muito, na verdade Pô, acende a luz pra mim ali, por favor, mano Só põe uma tomadinha aí, ó Que tá caído ali, ó Isso, só encaixar na tomada ali Isso Aí Ó Aê Fez a diferença aqui já Não, pode deixar assim, tá bom assim Acabou já É, ela já faz a diferença assim Ó, agora tá no top ali, ó Vamos lá então, gente Vamos lá O som Eu tô sem o headset agora Porque o headset tá meio zoado também, pra falar a verdade É... Vai pegar o som do jeito que tá mesmo Se sair o som meio duplicado do jogo, peço perdão, tá gente? É a única forma que eu tenho de escutar aqui O que tá acontecendo Vamos lá É... A gente tá com uma maçã de ouro Eu descobri um dia que põe essa desgraça Vamos lá Aí Nossa, tá alto pra porra, bicho Pera aí Não precisa tanto assim, né? Vamos ver se melhorou Eu acho que o áudio tá bom Acho que o seu também Inclusive esse microfone é bem melhor do que o outro Não é assim Ou é microfone ainda Mas é melhor Mano, tem esse bagulho dessa nota musical aqui Que eu não sei até agora o que que faz Ele só diz o nome aí da música Opus 822 Eu já vi isso na outra live, inclusive Ó, ele fica olhando E é isso aí Mas não sei o que fazer E eu só tenho isso no inventário Não, pera Não era aqui que abriu o inventário O que tem no mapa aí? O mapa? Tá anotado Ele tá dizendo Ô caralho Aqui ó O que que é esse círculo? Esse é o círculo da recepção É o puzzle das moedinhas Ah tá Lembra do antigo? Sei Ele tem o puzzle das moedinhas Isso aqui Isso é coisa que já foi Quando tá com o certo já foi Isso aqui Isso é a lata de lixo Que tá o lixo entupido lá do bagulho, sabe? E até afastei do bagulho até Como que é? Bom A gente vai Ah é né, eu fiquei de mostrar Aqui ó Item chave Esse aqui Nossa Que isso É uma maçaneta Não, tipo Ah Sabe Tá uma maçaneta Bom Vamos dar uma fuçada pra cá Que eu lembro E pra cá Tinha Cara Tinha uma mensagem Não, não foi uma mensagem Sabe aquela ceninha Que você viu ontem No seu jogo Que você Parou e ele ficou olhando Pra um lugar assim E tinha um bagulho Meio assim pra cá parece É bom a gente dar Essas pautas de jogo Gente Porque Porque a gente volta Com a cabeça mais fresca Daí a gente descobre as coisas Entendeu? Será que esse balão estoura? Não, eu não vou gastar tiro pra isso Não, eu não vou Aqui Foi eu acho que Foi o último lugar que eu visitei Aqui Sei lá Lembra lá Isso aqui não abre Tecnicamente pra lá Eu não fui Quebrado Não Eu percebi que Olha Olha Oi Pera aí Eu não vou ficar preso Nessa live de novo Eu não Vou Eu já vim aqui Olha Tem coisa aqui Pega James Obrigado James Pô Tem gaveta fechada Eu não vim aqui Nossa Mano Mentira Nossa Mano Nossa Ah Não é Não é né Não Pior que é É né Tá bom Dois minutos de live Ia ser pior Se eu ficasse rodando Que nem eu fiquei rodando No final da última live E não soubesse fazer Beleza O que é isso aqui Que isso Ah mano Vai aparecer alguma coisa Na minha cara Possilga é essa Eita Apagou a luz Você viu Acendeu de novo Tá ruim a fiação Tem como interagir Aqui Ah Ele empurra Tá Porra Eu achei que ia ficar só No suspense De olhar o que tinha no quarto A gente consegue entrar Já Que isso Ah Que sensacional Gente Onde é que eu tô Gente Pera aí Que eu já vou ler O que tem na parede Que isso Vini É um cofre Demorei cinco anos Pra entender Que era um cofre Eu não sei porquê Mas Caralho Bicho Parece Eu vi uma série Já Parece o Dark Não parece o bagulho Do Dark O que é Estou boando Olha Olha Iago Alguém desenhou Desenharam Olha A pessoa desenha bem Arte fupestre Um arte fupestre Fupestre Tem uma porta aqui Preciso de uma chave Nossa Sabe o que você lembra Resident Evil Lembra Aquela parte do Você sai daquela parte Que tá a maca Da Coisa E você vai Não lembro Da boneca Ah tá Tá Do oito Do oito É verdade É verdade Vamos ver o que tá escrito aqui Tem que apertar Eu esqueci Bem à direita 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 Onde telhados Atravessam Anoitecer Pegada sem dono À esquerda Gente eu espero que o ventilador Não esteja pegando no áudio Porque tá calor aqui E a gente teve que fechar a janela Por causa do barulho Pegada sem dono À esquerda Rumo ao lar É o que se pode ver Ah digam por favor Se um lar Ele encontrou Ou se à direita Um rio de memórias Para o seu inferno Levou O que você entendeu disso daí Nada Nada Eu acho que a ordem É direita Esquerda Direita Ótimo É porque é um cofre Então a gente primeiro Vai pra direita Depois esquerda Depois direita Agora a gente precisa saber os números Que eu acho que tem a ver com o texto Provavelmente Onde telhados Atravessam a noite Pegada sem dono À esquerda Rumo ao lar E o rio de memórias Para o seu inferno Então a gente tem que achar Tipo isso nos desenhos É por isso que tá tudo desenhado Eu acho Imagino eu Agora pra achar No meio dessa porra toda Aqui vai ser Vai ser top Né mano Lar Sete 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 Oi água E sim Ainda bem que eu trouxe você É por isso que eu trouxe Inclusive Porque eu sou burro Ah não Aí eu não Não consigo jogar sozinho Entendeu Vamos lá O lar é sete O lar é sete Ok O lar era o segundo Era o segundo Então tá bom Então o lar era sete Olha o que que é isso aqui Isso aqui é um cinco Não aí fica difícil né Porque tem um monte de rabisco Na parede que parece número Não mas tem que ter perto dos desenhos Que tava escrito na carta né Também Anoitecer Como que o cara vai escrever Vai ter uma lua Vai ter uma lua Eu acho Vai ter uma lua Tem que ter telhados Tem que ter telhados É verdade Isso assim O que é isso aqui Não tem nada pra cá Ok Isso é um rio É então Eu tava olhando por causa disso Parece um rio Não parece Parece um rio Aqui O outro era o que Negócio do telhado É Noitecer Cadê o telhado norte Cadê Nossa mano Começou a live já com puzzle Já Que sensacional hein É pra fuder mesmo O bagulho né mano Ah as vezes tem no teto também né As vezes tem os bagulho no teto né Você parou pra pensar nisso Cara eu não parei pra pensar Eu demorei pra parar pra pensar nisso Isso aí Ó eu tô vendo que a lanterna meio que alumia Um lugar que não tá aparecendo um áudio no vivo Entendeu Você entendeu Águia Águia Telhado 13 13 telhado É o primeiro Então é 13 7 Como que faz 13 no Não tem O dobro que gira né Ele tem de 1 Sei lá que número Tá 1 É 13 7 Mano eu jurava que isso aqui era um rio Vai ser um negro né mano Será que Será que esse aqui é ele Dá bom Isso é um rio também né mano É então É um rio negro Solimões Caralho bicho Falta só Aqui ó 11 11 Então é 13 7 11 É 13 7 11 É esse mesmo 13 7 Aê Caralho Tá tirando o caralho Ah é a moeda né É a moeda do véio Nossa literalmente A moeda é a moeda velha A luz é apagada Se eu não sair da animação Não vai acontecer nada Tá boa live né Tá de boa pô Mas é uma covarde Aí caralho Lindo né Boa tarde Tá atrás Cadê você Cadê Caraca Que é baratinha É baratinha É baratinha Vem cá Legal Eu não consigo bater em barata Que tá no teto Olha já vi chave É isso Pegando uma chave Toluca Toluca? Toluca Lake Será? É Toluca né Já? Pegando uma chave Não Chave Ah tá Eu acho que eu sei onde é essa chave Olha onde a gente vai sair aqui ó Acho que a gente vai sair na parte que pega o A Uh A A A ficha do carrinho de bebê Lembra do Lembra do fichinho do carrinho de bebê? De bebê Abre aí filha da puta Nossa Tá vendo? Ele precisa ficar com a bolinha branca Pra Não é pra pensar besteira gente Ai Coceiro no braço Você achou que era do jogo né Tem nada a ver com o carrinho de bebê gente Eu só abri uma porta Ah era que o bebê tava fechado antes né É Eu só destravei aqui só Bom Tá bom Mas eu abri Eu peguei a chave pra abrir o lugar que eu acho que vai chegar no carrinho de bebê Tem uma erva verde aqui pra você pegar também né Tem erva verde? Jogo errado É Vai ter bicho aqui agora Certeza Esse aqui já tava aqui? Não fui eu que matei Esse daqui? Daqui Isso daqui O que? Aqui? É um abajur no caso As pessoas usam pra ler Tem um livro Inclusive tem um livro A pessoa tomou um chá Leu Dormiu E esqueceu de apagar Gastou a energia do caralho Aí morreu né Ai meu Deus Tô no lugar certo Tá bom Acho que não tá estourando o áudio agora gente Se tiver Eu peço perdão Que bonita essa mesa The table Eu acho que era aqui mano No mapa Nossa Nada Nada Talvez né Não tá fechado ali Como é que eu Tá Acho que se eu vir pra cá Eu vim pra cá Se pá aqui Entendeu? Não Santo Caralho E agora Tá escrito que é no segundo andar Tá escrito Toluca Eu fui direto onde tava Toluca ali mano É chave do segundo andar É no segundo É escada do segundo andar Entendi Isso aqui eu já abri Correto ou não correto? Sim Ó Escada do segundo andar É essa não é? Santo Hihi Talvez seja Talvez seja Ó A gente quer acessar aquilo ali ó Ó o carrinho ali ó Ó o capeta Tá vindo hein Good afternoon Vai 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 gorfar em mim não Não vai gorfar não Ai deu cabeçada Vai Faz o teu showzinho aí de gorfo Eu normalmente quando eu tô no meio da cidade Saiu a pocinha? Saiu É Quando eu tô no meio da cidade Eu não Ai caralho Deu uma flicada na tela Ah é E canela você dá Ó o cara morto aqui Igualzinho Antigo que eu falei Igualzinho Eu não Não mato os bichos no meio da rua não Mas no meio do prédio assim mano Eles ficam atrapalhando muito Se você deixa eles vivos Aí quando dá um tempo Eu prefiro matar Era essa aqui? Ah Não é Ok Isso aí tinha? Ai 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 Não Não tinha Não tinha Você viu? Deixou de existir Nossa O tal e o lugar Cara Ah tá Aí aqui a gente tem acesso ao terceiro andar E tava falando em algum bilhete que eu não podia ir pro terceiro andar Porque o bagulho lá tá louco Onde você vai? É isso aqui ó Vou varrendo Vou varrendo É isso aí É isso aí É isso aí É isso É isso Eu sempre vou pro lado contrário primeiro pra ver se tem item Ah Ah Santo Cinco Eu saio em algum lugar que eu já Cadê eu? Ó Tem lugares novos pra explorar aqui Tava bloqueado ali Eu não conseguia entrar aqui Então eu vou explorar aqui primeiro Depois eu vou pra lá Tá certo ou não tá certo? Certo Tá certo Aqui tá trancado Aqui tá trancado também Vai dar merda ali ó Tem uma luz ali ó Bem assim Entendeu? Toma É o Ed Eu acho que é o Edgorpano A gente vai ver o Edgorpano Ai Ah É ele mesmo É ele mesmo Tem intensidade Iiiii Ai é o cara que ele matou Tu tem cérebros? Tem Achamos o Ed, gente. Ele tá olhando pra cá Ah, não. É pro cara que ele tá olhando Calma aí, Ed. Ah, ele já foi Já na cena Ele tá olhando pra cá I didn't do it, I swear Hey, hey, are you okay? I didn't do it, it was like that when I got here I got here Oh, you mean you can't back there In the kitchen I didn't do it, I swear I didn't kill him It's alright, I'm not saying you didn't get it My name is James James Thompson Eddie Eddie, okay So, uh, you live here No, I'm not even from this town It's just Nothing wrong here Yeah, yeah Yeah, yeah, you can say that Well, they came at me I didn't know what to do, so I ran I came here Figured it might be safer But then I found the guy in the fridge Easy, easy Deep breaths Look This place, it's not safe These things This whole town There's something wrong with this Might be best if we just get out of here Yeah, yeah, you're right You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town Nem fodendo, sai de perto I can't believe Not yet I... 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 I need to play for five months There's the Dance 13 You see? Yeah, yeah Detail Eddie, Eddie Be careful Be careful You too, too Ah... Deixou ele chateado que não quis ir embora com ele Ah... Deixou ele chateado que não quis ir embora com ele Caralho... Automaticamente eu fechei a porta e veio o bicho? Santo ri ri Ah... Esse parque ali ia dar no mesmo lugar então ou não? Calma 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 aí, gente Calma aí O Eddie tava aqui? Ele tava, acho que pra direita Tá falando com ele Ah, fica na boa aí, Eddie Me fodi Nossa Olha lá, igualzinho, mano Você fez a piscina Eita, tô bugado, olha lá Uh... Olha lá, tá dando uma reboladinha Olha lá Olha o gingado Olha o gingado Por favor Esse mole... Ai, ele deu um gritinho Caralho Tem um pouco de dó, eu confesso Tá, então vamos resolver o que a gente tem que resolver aqui primeiro Depois a gente vai pro terceiro andar, certo? Tô errado ou não tô errado? Não, não tô errado Então tá bom Nunca Os bichos saem da piscina nesse! Corfou, partiu pra porrada Ai... Vai ficar aquele áudio duplicado aí na live, gente Peço perdão, tá? Caralho, você mais... Pera aí, deixa ele gorfar Põe pra fora Põe pra fora Não é fácil Aí fodeu, né? Aí três gorfando ao mesmo tempo aí é difícil de desviar, né? Ou desvias Vou fazer um rolê aqui Vou fazer um rolê aqui Boa, James Você tá tranquilão, né? Calma Essa cidade tá meio hihi Vambora, gente Vambora Deveu ver o sim Sabe esses livros? É o de zias É isso Que coisa da gente Vamos lá Tomei, hein Tomei The table Ai ai Olha lá, eu dou a volta, aí pelo menos um fica separado. Meu Deus, eles estão se reunindo. Vem aqui. Isso, se lembra. Não vai. Nossa, que arrombado. Eu quero que entre o chão. Não sei. Não sei. Eu tenho a seringa? Tem. Acabou minha seringa, gente. Isso. Caralho, desviei. Não sei. Tamo bem, tamo bem. Ai. Não pegou. Pera que tem que matar os outros, que os outros levantam. Os outros vão levantar. Os outros vão levantar. Vai levantar. Esse aqui não vai. Levanta. Levanta, tia. Esse aqui não saiu por cima. Tava vivo ainda esse porra aqui. Pera, tá vivo ainda. Acho que chega, né? Esse aqui já saiu. Ah, esse aqui também. Já tá safe, gente. Tá safe. Vamos dar uma olhadinha aqui no lugar, né? Dá pra eu sair por aqui? Não sai, né? Claro que não. Opa. O que é? Ah, o portão está aberto das oito às dezenove. Ah, fora desse horário, solicite atendimento na recepção. É isso, gente. Tem que ir na recepção. Vai ter alguém pra atender a gente lá. Isso aí. Cara, o pior é que é capaz dos caras ter feito alguma coisa assim. Tipo, vai ter um capeta esperando a gente na recepção lá. Só que você leu o... Quer que eu abra o portão, filha da puta? Tá fora do horário, né? Olha aí. Abri a porta. Saiu na recepção, inclusive, aqui, ó. Oi. Eu tenho duas fichas, né? Eu preciso pegar mais uma. Certo? Certo. Ah, tem que subir, né? Ela vai estar no terceiro andar. O qual eu não vou subir por aqui, na verdade. Não tem que ir por ali. Santo Riri. Olha aí, ó. Rampinha. Subiu. Pulou. Passou. Passou. Errou. Aqui, ó. Aqui tá certo. Santo Riri. Ele não tinha marcado essa porta, por quê? Não. Por que você não tinha marcado, James? Pô, James. Tudo bem, eu te perdoa. Perdoa ou nada, né? O James é mó filha da puta, né? Será que é? Vocês sabem? Ah, é, né? Eles não vão mudar o... O... Como é que fala? O plot. O plot da trama. O plot da trama principal, né? James Sander. Olá, Marilene. Cadê? Fechou, fechou. O lugar tá bonito, hein? Bem cuidado, bem conservado. Moraria aí? Ah. Ah, tem uma chavinha aí. Tem uma chavinha pra pôr ali, parece. Ó, aqui é possivelmente um bicho. Vai pular na minha cara. Assim que eu sair daqui, ó. Já saí dando... Que isso? O cara correu ali. Aí é o Pernas. É o Pernas. Ai, porra. Ó, ia dar... Patada. Ó lá. Você viu? Ele esquina aqui nem um caderno de box. Ó lá. Toma. Toma. Vamos ver esse bicho aí. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Fiquei nervoso. Pergunta. Vamos ver o que tem aqui, gente. Olha... O que é isso aqui? Aqui é de onde eu vim. Ou não? Não. Não é não. Esse veio da... Tô vindo da Cui. Da Cui? Ai! Nossa! Nossa! Ele ficou quietinho. Tu viu? Ele é estrategista. Mano, ele veio atrás de mim. Ele erga as perninhas que nem uma aranha armadeira. Nossa! Deve ser que eu tô com dó. Tô com um problema. Tô ficando sem health drinks. Tô tomando muita porrada. Mas também o bicho fica no cantinho aqui esperando. Não, ele não tocou o rádio, né? Você ouviu? Ele não tocou o rádio. Será que se o bicho ficar quieto ele não pega no rádio? Nossa, mas eu vou descarregar o pente no... Eu dei o branco na hora que eu falo. Tem barato, hein? Baratinho. Não, é muito, filho. Meu Deus, eu vou gastar. Não tem aranha armadeira. Olha essa qualidade. Caralho, uma estrelinha. Não, não. Não, não. Não, é essa esquiva que você viu agora. Você curtiu, né? Intensidade. Não, e tem mais um ali já. Eu vi ele andando ali já, o filho da puta. Ele ficou quieto e não tocou no rádio, né? Ah lá, tem um panão ali. Eu acho que... Não. Eu acho que é isso, Thiago. Eu acho que se o bicho fica... Quiet. Fica quiet. Ó, aqui já é um lugar diferente. Aqui já, ó. Ih, é carta, hein? Eu sei que há algo aqui. Eu sei, consigo sentir. Tudo parece normal, mas não está. Não está, cara. Tem alguma coisa embaixo pulsando, tentando sair. Está tentando sair? Ou será que eu devo entrar? Preciso arrancar da terra. Trazer até a superfície aqui. Deus do céu. Espera aí. Tirar a camada por camada. Para que eu possa ver. Eu não sei se está lá. Tem alguma coisa atrás de mim. Não tem. Esse barulho... Desnecessário, né? Desnecessário, né? Foi, mano. Alguma coisa... Ele quer... Ele quer arrancar da terra. Aparece atrás de mim o negócio. Cadê? Ah, eu acho que era o barulho dele andando aí. É. Mas era o Pernas ou era o... Olha, que arrombado! Parece um tiro. Tem na bunda. Ah, eu desliguei, porra. Perquei ele. Mano, eu olhei para ele e ele ficou paradinho ali, velho. Pau no cu. É isso mesmo que você falou, tio, eu acho. Você viu? Eles ficam paradinho e não pegam no rádio. Ele burlou o bagulho, mano. Não tem nada aqui, porra. Olha que arrombado, velho. Olha isso, mano. Para quem gosta de aranha, isso aqui é maravilhoso, né? Para quem tem medo de aranha, quer dizer, pediu. Eu tô com ódio, caralho. Olha lá. Olha, olha o que é isso. Mano, eu tô perdendo vida demais com esses bichos, cara. Mas também, né? Mas também, né? Joga a mão, né? Não, não. Tipo, eles ficam saindo do meio do... Não sei o que você não tá falando. Mano, tem mais, velho. Tem mais bicho, velho. Santo Pig. Oi. Oi. Muda um pouco o repertório de bicho aí. Eu não quero mais bater nessas pernas. Ele veio na minha direção. Esse pack não era, não era aqui o bicho. Espíritos. Ó. Então, pera que era ali mesmo. Acho que ele só se afastou. Tem que fazer, gente. Tem que tomar o meu último health drink. Revigorantes. Revigorantes. Não, revigorantes. Ah, mano, eu vou ter que entrar no... Você viu, né? Eu vi. Olha aqui. Eu imaginei. Ele é lepe. Eu imaginei na hora. Eu imaginei. Imagine next! Cadê? Tá aqui, caralho. Tá aqui, caralho. Toma. Nossa. Incidate. Toma. É o de Dias. Mano. Alô, alô, ele é ele. Tá bom, velho. Isso aí não valeu. Mano, ele tava ali. Aí ele parou de fazer barulho no rádio. Porque ele aprendeu, entendeu? Ele aprendeu que... Ele falou, mano, eu tô fazendo barulho no rádio. Aí ele falou, mano, vou ficar quietinho aqui na minha. Que daí não acontece nada, entendeu? Tem um bilhete aqui, ó. Eu errei, errei, errei. Não, não errei. Mas também não acertei. Nossa. Aí é fora, bicho. Mas também não acertei na mosca. Preciso tirar mais. Alguma coisa mais próxima do sangue. Que isso, cara? Eu estava olhando para fora, mas está em mim. Existe alguém dentro de mim. Que isso, cara? Pessoal isso aí, né? Para cá. Hum, sringuinha! Aí eu vi que é belíssimo. Ó, aqui é importante. Mentira. Ah, mano. Vai ter um bicho parado com as perninhas me esperando aqui também? Santo Riri. Ah, tá. Não lembro. Não? Para pôr no lixo. Para desentupir o lixo. Lembra que você joga isso aí? Nossa, eu não lembro isso aí. Vai, aqui, ó. Body Apple. Para atacar no lixo. Ah! Aí eu vou ter que subir lá no outro andar. Colocar esse bagulho. Ah, já é aqui, já. Porque é o terceiro andar, assim, né? Ele já vai desentupir ele, já. Aí ele já vai cair no outro lá embaixo. Aí pega a moeda, não é? Aí cair no lixo, isso. Aí pega a última moeda. É isso aí. O cara, quando joga, o cara joga, né, mano? É isso. O cara não tem o que fazer. Top frases. Ó. Mas tá de sacanagem comigo. Vai tomar no cu, bicho. Quem que entrou aqui no meio dessa porra? Dá uma batidinha para ver se ele. Top, top. Olá. Eu achei que tinha ípia aqui. Ahn... Tem coisa aqui, ó. Cento ípia. Você tem choque pra isso? Não, ele só abriu por dentro. Ah, tá. Vai ter bicho aqui. Não tinha vindo pra cá, tinha? Não mesmo, ó. Deixei bala aqui, ó. Os caras gritam pra tudo, né, mano? Sabe aqui, ó. Deixei bala aqui, ó. Vamos descer. Aqui eu já conheço um atalho top, hein, mano? Se liga. Não dá moral pro Red, né? Se liga no atalho top que eu vou fazer aqui, ó. Caguei. Nem era aqui que eu queria sair na real, mas deu certo também. Cadê a moeda? Cadê a moeda, gente? A moeda, gente. A-M-O-E-D-A A moeda. É isso. Agora? Agora é Puzzles, né? Puzzles. Tomei uma, né? Porque... Linha de ferro. Mano, foda isso aqui. Como é que eu vou... Iago, você vai ter que me ajudar, cara. Vou tentar, né? Porque... Três moedas... Três moedas. Três moedas. Três moedas. Três moedas. Três moedas. Cintilantes nos cinco buracos agora. Agora, né? Ontem não é amanhã, é agora. Os cinco. Primeiro, acomode a donzela. Debaixo da árvore frondosa. Tem uma árvore ali. Tem uma árvore ali. Perfeito. Perfeito, Iago. O vento de trás da donzela soprou. Uma linda flor solitária brotou. Ai, que bonito, né? Nossa. E lá vem o homem. E aí, fodeu. Tão elegante e tão fino. Sobre a luz para o luar. Seus olhos... Seus olhos param... Não, passaram a brilhar. E agora? Bom, então a gente sabe que aqui vem a mulher. Aqui, ó. Mulher. Certo? De trás dela vem um sopro. De trás dela vem o sopro. O vento soprou. O que significa que o vento soprou? O que você tem tanto de... Eu tenho uma moeda do véio e a da cobra. Não, cadê a cobra, né? Aí, né? Eu acho que eu... Não sei. Não é? É, acho que eu não sei. Tá pegando. Bem, peraí. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o volume do jogo, gente. Acho que eu... É, bom. Acho que agora tá melhor. Vamos lá. Caiu a live, não, né? Tô aqui, às vezes... O bagulho... Não, não tá nada. Ah, tá. Não, tá de boa. Tá de boa. É bom olhar de vez em quando, porque vai que deu merda. Vamos lá. O vento de trás da donzela soprou. Isso pode significar que não tem nada atrás dela. Certo? Lá vem o homem, então, ele ganha esse noquilo sobre a luz parada do ar. Então, é ele aqui e a cobra no meio, né? Que é a luta aqui. Né? Você acha que o homem é aqui? Não, aqui. Aqui você acha que é o homem? Se passa, né? E a cobra no meio. Entre eles, não. Entre eles. Nossa, tem o lado, certo? Aí, fodeu, cara. A flor! A flor! Certo? O vento de trás da donzela soprou, a flor só tem que crescer. Sozinha, então ela tem que tá lá? Ou não sei, vira... A flor fica sozinha. A flor tá sozinha. E o homem... Tem que virar o homem, eu acho. E o homem vem aqui. Ou ele fica lá? O homem vem aqui, mano? Ah, tem mais, hein? Tem mais? Tem. O homem... Ele se aproximou aqui, ó. Opa, peraí. Ah, ele se aproximou com a lâmina. Certo? Beleza. O homem se aproxima com a lâmina agora em riste. Seu rosto desaparece atrás do aço frio e triste. Para longe do homem, a donzela escapa. Então ela vai sair também. Mais perto da flor. Mas da árvore se afasta. Então ela vem pra cá, né? Mas nós é top, nós é top. Aí é um bagulho, nós é top. Onde antes havia uma flor, uma alegria venenosa. Onde antes estava a donzela, jaz apenas uma pedra. Ou seja... Venenosa. Virou. Virou uma cobra. E ela vai virar uma pedra. Virou uma pedra. Isso é uma pedra? E de cima do túmulo dela, o homem não saiu. Sua lâmina nunca tocou a veia da serpente e viu. Acho que é o homem, né? Aê! Tem mais, né? Ah, tem mais. Peraí. A fera. A fera, galera. A fera do X-Men. A fera. Que na carne dela fincou os dentes. Ele falhou. Ela que não está mais presente. Não, pera. A fera seria a cobra? A fera que na carne dela fincou os dentes. Acho que é a cobra. Ele que falhou. Ela que não está mais presente. Ela que não está mais presente. É a situação atual deles. Agora uma amarga tarefa sobre ti vai recair. Quem carrega a culpa pelo que encerra o porvir? Pra mim, o homem é o filho da puta da história. É isso, é isso. É isso, cara. É isso. Pra mim, pra mim... Não, o cara é foda. O cara é foda. Eu não disse... É, é isso. Chave da... Foda, foda. Não, da hora. Não, legal, cara. Muito legal. Não tinha tudo isso, né? Não, era só uma vez. Se colocava uma vez as moedinhas e acabou. Aí agora a gente precisa ir no apartamento 201. Que não está aqui. Segundo andar, eu acho, né? Já estamos no segundo andar. Caralho, eu sei onde é essa porra. Nossa, bugou ali o bagulho. Você não viu? She knows. She knows. Eu vejo isso aqui, eu fico um pouco desesperado. Eu já joguei Alien. Aí, tipo, normalmente você não passava embaixo. Por quê? Ah, a babinha. A babinha, é. Nossa. Mas é bom, né, ter essa experiência. É, então. Ainda bem que eu... Não, pera. Está criado errado até para cá. Ainda bem que eu não tinha o stream. Eu apertei sem querer o triângulo. Vai ter bicho no meio do caminho, certeza. Olha que luz aconchegante. Não tem porra nenhuma. É isso. É isso, gente. Obrigado aí para quem assistiu. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, família. Uh, uh, uh. Olha. Que lugar bonito. Lugar aconchegante. Já vi um half drink aí na porta do negócio. É, não. Acho que daqui a pouco chega boas, né, mano? Daqui a pouco é o... Que susto. Achei que tinha alguma coisa aqui, mano. Esse bem. Não, tem um. Achei que tinha um bicho ali. Olha isso. Olha que lugar... Ah, é aí, não é? Tem um chocolate na porta. Ah, não, não é um chocolate. É um... É aí, eu acho, já, não é? Não sei, cara. Eu estou preocupado, cara. Carinha de boys, hein? Boys? Boys. Carinha de the boys? The boys. O que está escrito? Nossa senhora, agora... É a cena que ele vai entrar no armário? É a cena que ele vai sair do armário? É a cena que... É, olha lá, olha lá. Olha lá, é a cena do piramidão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Olha lá, olha lá. A merda acontecendo. Olha lá, ele vai entrar no armário. Será que nesse ele dá um tiro também? Acabei de curar, não tem isso. Não está nem tchum, olha lá. Ah, não, ele viu sim. Achei que ele não ia vir... Ah, olha lá, olha lá. Pauzinho. Isso. Que isso? Está se alongando. Ele tem um grande, cara. Ele tem. Ele é formado em... Química. Olha. Olho no olho, hein. Caralho, velho. Mano. Ele está muito mais bizarro que no antigo, cara. Nossa senhora. Os movimentos que ele faz, cara, é muito bizarro. Ai, meu Deus. Ficou muito bom, né? Fiquei meio pá agora, viu? Fiquei também. Fiquei meio pá. Nossa, ficou bom, hein. Caralho, ficou muito foda. E o que era aquilo que eu estava olhando? É um paninho. Para que serve isso, gente? Caralho, a física aplicada. Não serve para nada. É isso, é só um pano. Não quebra, não? Ué, por que essa ali não quer quebrar? Porque essa aí, olha lá, está encantada. Legal, mano. Detalhe da cena. Achei top, tá? Tadinha. Tadinha. Você vai gostar uma marretada. É bom garantir, né? É. Será que tem para enfrentar ele já? Nossa, vai ficar aí. Ah, tá ligado? Ele troca agora? Que ele passa para o outro lado do prédio. Olha lá, olha. Para que ele vai para a dimensão zoada lá aí agora. Nossa, olha isso. Tinha mais um puzzle? Olha lá, olha o do outro mundo, olha lá. Nossa, agora essa é a zoada. Agora fodeu, bicho. Consigo voltar? Consigo porra nenhuma. Nossa, agora fodeu, mano. Nossa. Agora, agora só falta você. Eu já estava me fudendo no mundo normal, imagina agora. Tá bom, pelo menos eu não estou preso com a maçaneta na mão. Nossa, é verdade. Vamos procurar azar ainda. Mas foi rapidinho, né? Foi, mano. É o que eu falei, cara. Resolveu isso aí. A maioria das vezes, a maioria das vezes eu vou ficando mais, tipo assim, com a cabeça meio... Cheia, né? Já estava acho que duas horas na live já, daí eu começo a ficar lerdo. Mais do que eu já sou. Eu começo a, tipo, não entender o que está acontecendo no bagulho. Aí é melhor eu parar e normalmente... Com qualquer um, né? Eu acho, né? Eu acho também. Porque você fica muito estimulado na mesma coisa. É que eu preciso acostumar mais a fazer a vibe, na real, né? Eu preciso... Como fala? Preciso fazer mais live para pegar mais o ritmo, entendeu? De manter bastante tempo. De manter bastante tempo e não... A vibe. Olha, tem uma coisa mesmo. Tem uma coisa que não deu TV, parece mesmo. Tem porra nenhuma. Não dá para quebrar, senão? Será? Se eu tentar quebrar de novo, o negócio que já está quebrado? Então, aí normalmente... Não. Normalmente... Parece não. Normalmente quando eu faço isso, eu volto, aí eu consigo pensar um pouquinho melhor, daí eu acabo resolvendo. O P.O. P.O. Aranha? Aquele bicho de perna parece uma aranha. Verdade. Mano, foi para o outro lado mesmo. Olha, fechou todas as janelas, até lá. Tem mais uma vez. Vem, filha da puta. Vem, então. Você fala isso aqui. Mano, eu estou com um cagaço. Assim, genuíno, cara. Imagina o Lópezinho conversando. Mano, imagina o hospital. Nossa. Imagina aquela parte do manicômio lá, que é o que se joga no buraco lá. She knows. Olha, tem um mapa daqui, olha. Show. Mapa dele foi esse Blue Crack. Está fazendo barulho. Taca azul. Taca azul. Perfeito. Aí. Está vendo. Ah, é só você, pô. Nossa, não é só não. Ele está diferenciado, olha. Ele está mais top. Com o endimeiro não adianta nada, né? Eu também. O que que ele fez? Ele atirou para frente. Ele atirou uma bomba de vômito. Olha que arrombado. Ele explode. Esse é diferente, né? Esse é diferenciado, gente. Nossa, não me engano. Variação de inimigos, gente. Inimigos diferenciados que a gente conhecia no clássico. Legal. Esse é muito legal. Quarto de... É, então. Quarto de utilidade. Quem? Cadê? Como? Ah, tem que quebrar isso aqui? Mano. Caraca. Isso tem que pegar, né? Isso é top, tá? Bem feitinho. Jogo bem feitinho. Bem formoso. Bonito. É o Pernas. Eu vi. Ele ficou quieto, né? Eu vi ele correndo. Vou dar um tirão nesse filho da puta que ele merece. Cadê ele? Tá pra cá ou tá pra cá? Ele foi pra cá, eu acho, né? Ó, tem um aqui, ó. Tô com medo. Aqui não tem ninguém, né? Eu pergunto, cara. O jogo me dando a val pra dar... Meter o tiro mesmo. Aquele ali você... Aqui, né? Não tinha um pra cá? Tem um ali, né? Com certeza. Esse aí talvez seja você a tirar de longe, né? Não, pode ser que sim. Mas eu tô com medo do Pernas. Ou não era um Pernas e eu tô viajando. Não sei. Ó, tem um Healthes Blinds ali. Ó, se não for um Pernas, eu fico feliz. Mas eu acho que eu vi um Pernas. Tem Pernas não? Pô, você parla que não tem nada. Olá. Oi. Tudo bem? Tô desesperado. Mano, tem um Pernas. Meu filho é da puta, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa. Ele viu a desviada que ele deu? Não. Não. Tem muito tarde. Tá, mas eu não tomei dano dele. Graças a Deus. Ele é da puta, cara. Cadê o outro? O cara aqui vem, hein? Onde ele está? Motherfucker! Não, eu errei tiro ainda, mas não gastei tiro à toa. É isso. Ele pode, ele explode. Ainda bem que você falou, cara. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido, na moral. Ah, podia ter pro lado aqui, né? Vacilei. Não sei se esse bicho aí é. Ele explode e aí ele volta a ser o bicho normal? É isso? Não. Ele só explode, só. Ok, me deu bala pra compensar a minha cagada. E aqui não deu nada. Legal. Olha! Mas eu acho que você está se aproximando de cabeça de pirâmide. Eu tô. Você acha que ele tá gostando de mim? Você acha que eu tô pegando uma intimidade com ele? Eu acho que depois de ter dado uns três tios na cara dele... Eu senti que eu peguei uma intimidade também. Oi! Eu não tô nem olhando no mapa até agora, gente. Porque eu acho que... Mano, tem um bicho rosnando, velho. Tá vibrando aí, ó. Ah! As Mary esposas. Olha lá, ele empurrou de volta. M de Mary, velho. Você viu que ele empurrou de volta? Ele cutucou a porta, a porta falou... Sai! Encosta em mim. Não te dei permissão pra encostar em mim. Olha isso, gente. Se tiver bem cuidado, né? Cara, esse jogo, cara... Esse jogo, mano, tá muito top, cara. Top, top, top. Pera, tem que suar, né? Pela ver se... Tem alguma coisa pra cá. Tanta magia. Calma, quero ver se tem coisa pra cá. Pera aí. Nossa, tem uma... Pera, é o piramidão ali ou a impressão... Meu Deus. Tem enfermeiro ali? Pessoas ali... Sacadas. Oi. E o que é aquilo? Não consigo, não é? Ah, tá, não. É a parede só. Tipo... Isso, 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 isso. Graças a Deus. Estamos recuperando nossas bebidas. Acho que eu vou tomar uma, inclusive. Ah, é o relógio. Ah, é o relógio. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Quanto tempo que tá de live já? Uma hora já. Tá, eu não vou mexer agora. Você precisa do ponteiro. Porque eu preciso do ponteiro. E aqui tem o Mildred Scott e... E eu esqueci o nome do terceiro. É o que você precisa do nome? Não, é... Eu não preciso do nome, mas é tipo referência. A referência é a fala do que tu pensas. Mas eu lembro que tinha Mildred Scott e não sei quem. Henry T.M. Scott. Há que se esconder e fugir. Corre para o oeste. O outro lado dali. Mas lá vem Mildred. Olha lá. Mildred. Da intenção... De intenção desconhecida. Scott prostrado. De rosto para baixo. Cego a sua descida. É o puzzle do relógio. Tranquido. 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 Aqui eu já vi. O que se ele está com cara de tipo assim... Mano, olha esse lugar. Olha esse lugar, cara. O que aconteceu aqui, mano? Nossa, está muito bem feito, velho. Olha isso. Está muito foda. O que é isso? Calma. É... Até mudou a imagem ali, né? Você viu? Sim. Mudou? É que... Não. Está assim. Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Achei que tinha mudado o design do seio. Está fazendo um barulho aqui do vento batendo no... No bagulho da cadeira. Vai ficar fazendo um barulho esquisito aí. Não, não, não. Mais um, né? No microfone. Mais um. Tá. Aqui não dá para ir. Para lá a gente tem um caminho. Ah, não. Filha do mar. Puta, mano. Tchau. Não pode entrar. Filha do mar. Puta, cara. Que susto, mano. Henry. É, tem um M lá. Acho que não era de Mary. Era de Mildred. Então, será que você tem que entrar nas portas, tipo, na ordem Henry, Scott e Mildred? Não, não tinha isso tudo, não. Não, não tinha isso tudo, não. Puta, mano. Puta, mano. Filha da puta. Ah. Jogo de arrombado, cara. Olha lá. Olha. Olha. Ele vindo, abrindo a portinha. Ele abrindo a portinha. Olha ele. Ele abrindo a portinha. Me empurrando pra trás, cara. Meu Deus. Ele falou, não, mano. Não, eu quero você. Eu quero entrar, porra. Mano, deve estar uma beleza a qualidade da live. Qualidade de tudo aí, por quê? A escuridão aqui, mano. Pra mim já tá escuro. A qualidade na live e no YouTube fica pior ainda. Pô, eu agradeço a bala, de verdade. Mas eu acho que eu tô precisando um pouco mais de vida agora do que de bala. Bala. Se for ver, inclusive, quanto que eu tenho de bala, se for ver? Equipamento. Nossa, tá estourando. 20 tiros não é mato, cabeça de pirâmide. Você tá tirando? Será? Ó, aqui tem que quebrar. Ó, eu pedi, véi. Olha aí, ó. Nossa, eu preciso gritar pra falar isso? Ó, eu... Eu mostro, então. Isso é legal. Agora a gente tem que quebrar a parede. Eu acho legal. Aprendizado pra vida, né? O bicho aqui, quer ver? Não sei. Mano, ele tem mesmo. Tem algum bicho aqui. Quem tá aqui? Cadê? Tem barata? É barata, gente? Ele tá nas portas. Mas daí eu vou pegar o bagulho aqui, o bicho vai vir pra cima de mim. É. Assim, né? Cadê a barata? Ah, olha aqui. Só você? Não, não é só ela não. Tem mais. Oi! Nossa, é esse que ficou tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, velho. Ai, pegou ainda. Como assim? Caralho, tem tempo pra esperar pra chegar perto? Ó no cu. Mano, ele tá achando muita munição, velho. Não vai ser tão fácil bater no... Eu tô achando que esse boss vai ser bem bosta. Você viu as bonecas, né? Eu vi as bonecas. Eu vi as action figures. As action figures. Eu não queria ir subir pra lá agora. Só tem esse caminho, gente? Eu vim daqui, né? Tem uma outra porta lá, não tem? Tem uma porta... Não, não tem. Pior que não tem. Lá. Não, tá cá, não. Peraí. Aqui? Aonde? Não, é vindo ali. Ah, é uma parede. Eu quebrei ali. Aí tem essa aqui. Isso que tem lá, né? Corre com o abraço. Para aí. Não tem. Mano, o que que é aquilo? É a Mary? Me olhando? É a Mary? Não tem aqui. Demônio. Se eu der um tiro, será que ela sai correndo? Isso aí, mano. Gasta o tiro ou não gasta? Gasta, peça pra isso. Só pra ela. Gasta, peça pra isso. Dá aquela na cabeça, assim, ó. É isso, gente. Acontece nada. Já disparou até aqui. Gastei tiro à toa. Que merda, né? Para que fazer isso comigo? Sou um jogador tão bonzinho. Gosto tanto da... É isso aí que tá vivo, hein? Ia. É bom, né? Garantir, né? O foda é o seguinte, né? O foda é que tem uns bichos que aparecem das pernas, que ele vê você e depois ele para quieto. E os que já estão quietos? Verdade. Entendeu? Será que eles levantam depois? Ou não? Não sei. Eu sei que eu tô com medo, cara. Porque tem três aí, ó. Eu tô achando que não. Eu tô achando que é só um sinal de... Ó, o piramidão passou aqui, ó. Tá derretendo ainda, peraí. Nossa, ó, tá lacrado com... Melhor não mexer, né? O barulhinho, cara. Nossa, tem coisa pra caralho aqui, gente. Peraí. O que é aquilo? Ah, uma fita. Dá pra quebrar ali, eu acho. Não, ele dá pra quebrar, é verdade. Esse recurso de você quebrar expande muito mais ainda, né? Que bom que você acredita em mim. Olha ele aqui, arrombado. Vamos parar aqui. Tem um atrás de mim. Põe nessa porta. Põe na porta. Opa! O que tem aí nessa cadeira aí? Cadeira de roda. Cadeira de roda e figura registrada de Silent Hill. Todo jogo tem. Ah, é? Todo jogo tem uma cadeira de roda. Em alguns momentos ela aparece andando sozinha. Eu acho que tem bicho ali dentro, mas está trancado a porta. Tipo, só pra falar pra você, tem? Tem. Quando abrir vai ter bicho, tá? Mano, tem muito bicho no chão, velho. Vai levantar todo mundo que nem no trailer. Vai... Não sei, velho. Onde? Aqui. Rapaz, é um negócio de estudo. Isso aí. Aí foi onde você abriu, né? Ali, né? Caralho, meu irmão. É. Consegui limpar isso aqui pelo jeito. Ah, acho que eu consigo escalar ali, eu acho. É, aqui foi onde eu quebrei. Por que que quebra aqui, então? Será que é pra... Esse pack é um recurso que você vai precisar pra fugir depois. Da hora, cara. Eu pensei nisso também. Pior que eu pensei nisso também. Sensacional esse jogo, gente. Lindo, tá? Mano, mas assim... Olha se ele não soltou. Ele não morreu. Chaves. Chaves, chaves, chaves. Todos atentos olhando pra TV. Pernas. Ó. Tá, eu não tenho essa chave. Vamos pra cá. Mais um recurso pra você sair correndo. Cara, pior que é bem o que você falou mesmo, cara. Ele tá liberando o caminho pra correr de alguém, mano. Vai vir o pirâmide atrás de mim, eu acho, cara. Ai. Nossa. Você não sabe. Ó o tamanho do corredor, Iago, que eu vou ter que correr. Ó, então. Aqui tá... Ó, aqui é a região, hein? Nossa, bicho. In black. Back in black. Bosta. Esse quarto lá, B? Esse aqui? Tenho certeza que não. Ah, só porque eu falei, cara. Vai ter perna aqui. Um ambiente acolhedor, é conchegante. Vai ter perna aqui. Cadê? Sim. Nossa, isso aí vai fazer um barulho fodido depois. Ele anotou, olha lá. Esse rádio vai conversar comigo. Será que vai ser aquele bagulho que o rádio fala com ele, lembra? Do elevador? Acho que não é aí, não é no hospital que acontece aqui. Ele começa a falar, ah, o jogador da vez é o James Thunderland. Ah, sim, sim. É um jogo, não é ou não? Mais ou menos, é. Aí você tem que responder as três perguntas certas e aí se você responder você ganha um item. Uma sala específica lá. Gente, é The Last of Us. Por que que tá a musiquinha bonitinha? É do rádio, né? É do rádio? É por isso. Tá vibrando. Ah, música. Ah, música. Nossa, eu tô com dó de se tiver duplicando o áudio agora. Eu peço perdão, gente. Do jogo, no caso. Ah, ele mostrou que você tem que pôr uma varva. Válvula e chave, né? É isso que falam. Isso. Peraí, deixa eu ver um negócio. E agora? Eu vou pra lá ou vou pra cá? Tem um corredor enorme ali pra eu ver. O que eu faço? Vejo aqui primeiro. Seu mapa. Ó, eu consigo dar a volta aqui, ó. Ah, não consigo não. Consigo sim. Ah, não tá bloqueado aqui, ó. Ah. O que tá bloqueado. Isso. Vai por ali, mano. Tem uma bala aqui, ó. Olha. Já deita. O espelho não explode. Tem mais um. Vocês tão levantando todos? Ah, esse aí é o que escolhe. Tem pressão minha, só. Tem pressão minha, só. Acho que é a impressão. Mano. Pô, é aquela janela lá, né? Ó. Onde está a janela? Não sei. Eu não sei, cara. Ah, nem quero saber mais também. Ai, filha da puta! Desculpa. Mano, que bosta! Eu acabei de achar a várvula ali, ó. Fechou. E eles me fecharam aqui. Ambiente sagrado. Uma fúria, né, mano? Ó, aqui tem escova de dente. Não tem. Ou seja, essa galera deve ter um papo. Ah, não... Esse era o quarto que estava aquela mulher... 306. O que isso significa? Porra nenhuma. É o que... É porque tem um espelho aí, não é? Não era aí que estava aquela mulher? Eu acho que era. Sei lá. Não, não tem, não. Era uma janela, ó. Será que ela estava aqui assim, me olhando aqui, assim, ó? Oi. Não era uma mulher. Eu sei lá. Parecia que era. Não era uma mulher. Caguei pra caralho. Que gentilho. Não, é só um punho não, tá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acabou. Ah, esse era... Não. Não, 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 abalou. Sim, tic-tac. Não tô entendendo também. Mas era só a música. Calma, era a música, era a música. Era a música. Eu fiquei preocupado também. É, a experiência é que tem tempo. Vai explodir tudo. Você voltou. Ah, eu dei a vorta. Agora acho que é você usar a chave lá, né? Você não consegue tirar? É, acho que agora eu consigo tirar essa porra aqui. Não consegue porra nenhuma. Dá uma batida. Abalou. Abalou. Ih, não abre mais o mapa? Ah, tá. Ele não anotou o rádio por quê? Ele anotou. Não, mas por que ele anotou? Ah. Tá. E se numa situação dessa aí você não tem nada pra fazer, né? Eu escuto uma música. Qualquer coisa. Coloca na sua playlist favorita. Ah, e aí? Por que que eu dei a vorta? Tem que usar aquela chave, né? Ah, é verdade, né? Eu peguei uma chave. É verdade. É o 302, Iago. Não é o 306? Não, é o 302. Pera. É o 302 ou o 306? Eu falei merda? Sim. Acho que é 306. Você tá certo, Iago. Você está... Parabéns. Parabéns. Então eu tô... Não, eu tenho que voltar do mesmo jeito. Arrasou, Iago. Ah! Agora você viu que eu te vi, né? Agora... Você viu que eu te vi, né? Tem uma arma que eu tava com essa cara, né? Pô, mano. Isso é muito quick, velho. Deu um tapão na minha cara. Olha lá o traumatismo. Isso é muito bom. Um trauma-se. Quando ele for te atacar, você deu uma nele e você para o ataque dele quando você vai atacar. Isso é muito bom. Isso é... Meio que impede o que ele vai fazer, né? Rodofort não é assim. Rodofort não é assim, é verdade. O inimigo tem prioridade. Não! Apertei sem querer. Eu tenho cinco lousirinhas. Eu passei pelo quarto já, mano. Quatro lousirinhas. Caraca, o quarto. Não consegui bater. Deixa eu... Venha, demônio. Eu sei que estás aí, demônio. Filha de uma puta. Eu acho que não encaixou. Eu acho que não. Eu fui fraco. Me faltou... Me faltou... Pesquitácea. Ah, assim que ele cai, ele já se mata. Ele já se mata. Esse é o bom desse bicho. Ai, ai. Me faltou... Ai, é foda, cara. Eu gastei o bagulho e acabei de tomar dano, entendeu? Por isso que eu faço. Tá bom, vai. Eu tenho duas seringas. Me faltou perspicácia. Tá ligado? Porque eu tinha que ter passado... Eu tinha que ter passado... Eu tinha que ter batido nele aqui no chão. Eu não batia. A galera tava na vibe aí. Tava na vibe aí. O que você tá ouvindo com ele? Sei lá, né, meu? Sei lá, né, meu? Sei lá, né? Eu vou ter que entrar aqui, velho. Que bosta. Ai, ai. Assustei atrasado. Tá ouvindo? Ó lá. Não. Não, velho. É burrão. Não tem mais de um bicho, cara. Aí é foda. Olha, olha. Ele tá gorfando atras de mim. Torta! Menos um. Menos um. Esse daqui. Esse daqui. Tá aí. Ó lá. É a musiquinha do bagulho. Pau no cu. Filha de uma porra. Olha. Vai. Sai! Mano. Acertou você? Não sei também. Está ruim. Mesmo. 7 anos de azar pro James. Mas como vai ficar agora? Opa! Munitions. Tá. Eu achei que eu ia arrancar o bagulho. Pera aí. Deixa eu analisar o lugar primeiro. Daí eu giro. Olha bem, né? Ao redor, gente. Porque, né? Vindo aqui. Certo? Ou errado? Eu acho assim. Eu acho. É, ó. Ah, seria ali de barra. Eu rastejei ali, ó. Aqui tá tranquilo. Tem um paro. Aí aqui, ó. Eu não vi ainda. Aí, ó. Tá vendo? Essa porta... Com certeza sim. Vai dar aqui, ó. É a hora, né? Isso aqui vai abrir alguma coisa. Não sei. Eu sei que eu corri. Tá vendo alguma coisa. Ah... Aonde que era? Acho que eu lembro. Agora vai levantar tudo, né? Pra mim. Poeira! Desculpa. Sobe aqui. Banheiro muito bem cuidado, né? Banheiro. Se a câmera tá confusa pra quem tá assistindo live, fica tranquilo, gente. Pra mim também tá, tá? Era ali no 307? Acho que era... É, 307. Porque o bicho tá aqui na porta, velho. Ele tá querendo vir aqui, mano. Cadê o bicho? Eu achei que eu ia dibrar ele, mas eu vou ter que correr na direção dele. O que a gente quer, hein? Rápido, vem. É o Berna! Tem um corpo lá atrás de mim. Nossa, tem um... Nossa, mano, olha lá. Ele levantou tudo. Ele levantou tudo. Eu fiquei um prazer e você agora também. Bora sair na mão sem motivo nenhum. Tomei agora por gente. Tomei agora por gente. Nossa. Olha ele aqui, olha aí, ó. Humilhando um cacete, tá tomando um dano aqui também. Ai, ai, ai! É um Gorpas. É um Gorpas. Não toma Gorpas. Eram três, diabo. Que? Eram três. Esse é o terceiro. É o último dos três. Nossa, mano. Acabou comigo. Seringuei. Puta que pariu, bicho. Tudo isso. Sabe o que é bom? Você tá guardando munição. É. Não sei se isso é bom. Se eu errar os tiros na hora, não é bom, né? Porque às vezes eu sou meio lerdo. Tem como errar bastante. Eu sou bem lerdo, na real. Filha da puta, mano. Olha que filha da puta. Pô, esse perna daí tá bem mais desgraçado, hein? Entendeu, né? Ah, eu desgraçado. Nossa, mano. Agora eu desgraçado. Ah! Ah! Ah, mano. Eu desgraçado. Ah! Era aqui? Esse daqui? Nada a ver. Não era aí mesmo? Não. Ah, é no outro lado. Tanto ri ri. Vai. Bala, já. Ela tá paradinha aqui, ó. Aí abre? Eu acho que não. Eu acho que não. Ah, abre sim. Abre. Abre sim. A gente já veio aqui. É na escadaria. Parar o psicológico. Travou, gente? O quê? Ah, o rádio caiu, eu acho Ah, o rádio? Você é um gênio, Iago Você é um gênio, cara É o ponteiro Transcendeu Ou seja, aquilo que você fez não era pra você fugir de nada Olha que bom Cara, eu acho que é Porque eu vou ter que passar por lá agora, né É, né, esse corredor? É a hora É muito rir Ai, tá lá, velho Talvez eu não tenha que passar por lá E se a janela tem alguma janela ainda Tá bugando, hein? Tá bugando Aqui é a porta que me... Olha, é o H A janela está apagada Qual janela? Aqui? Ali? É Ali que estava me olhando alguém? É, é de onde você veio agora Eu acho Bom Bora fazer o puzzle Eu não caio nessa Não tem bicho, não Dá um save, né? É A gente já fez bastante fame Ai Ai meu Deus Já estamos em uma hora e meia? Caraca, faz pouco tempo Achei que já estava mais já Mano Esse jogo está muito bom, cara Só que eu não acho Eu não acho que seja um ponteiro só Será que é só um ponteiro? Mas já tinha um ponteiro, não tinha? É, no outro sim No antigo Ah, não tinha? Nesse aqui não Esse aqui só tinha esse aí só Esse aqui vai ter que chamar esse não? É porque Não está sendo ensinado no inventário ainda É verdade O que eu tenho no inventário? Tem as fotos Eu peguei lá atrás No bagulho Eu não faço ideia Do que eu vou usar isso aí Equipamento Não tem mais item chave Você já colocou ali esse ponteiro? Já Já coloco Eu acho que se pá Que eu vou mexer o ponteiro Vamos lá Henry Temo Scott Temo Scott Tem medo do Scott Há que se esconder e fugir Correu para o oeste O outro lado dali Certo? O oeste é Pra cá Pra cá No sentido do horário Tá Mas lá vem Mildred Intenção desconhecida Scott Prostrado De o rosto para baixo Eu acho que era só o número mesmo Então é só eu girar ele até Pra cá O spax tem que fazer É onze Não é? Deixa eu ver Onze? Pô Você vai de lá Pra onze E depois você faz o contrário Entendeu? De onze E depois do contrário? Aí você faz o contrário É tipo nove Então se desce até o nove Nossa mano É que é meio que Como é que fala? É só meio que você chutar o bagulho também E aí? Eu consigo arrastar ele que nem no antigo agora? Eu acho que ali fez alguma coisa Não é? Aqui? Esse daqui? Não Não é a mesma coisa O que que mudou, gente? Abriu a porta do Henry A porta que tava me assustando Henry Eu acho que tem que achar os outros ponteiros Ah é? É, é um ponteiro pra cada um Porque já tinha Eita porra Fez barulho Fez barulho Fez barulho Caralho, não sei falar O O Tinha o ponteiro dos outros também no antigo Ah é? Só que eles já estavam lá Aqui, pelo que eu entendi Olha Mano, é muito puzzle, cara Eu comoi esse jogo, cara É tipo, é muito mais do que o outro Fizeram por merecer, entendeu? Esse daqui Eu ia bater Acabei me afastando Fiquei com medo Fiquei com medo de voar vidro em mim Ah, tem os passos ali Tem que pôr um bagulho aqui Não, esse aqui é só Só um bolho de morango Ah, tem que quebrar a parede Nem vem Será que a gente vai conhecer o Henry? Vai Ele tava cagando Nossa senhora Deu uma Que foi essa cagada, hein? Olha Henry Por que dar essa volta, gente? Ah, é aquela parte que você enfia a mão na privada Tem isso no antigo também Lembra? Nossa Que nojo Cadê? Aquela cagada maravilhosa Procurar Não, o que leva o cara Nossa A esposa dele, meu irmão Olha lá Mais um ponteço E abriu alguma coisa Olha que legal Tá tremendo tudo aqui Eu não quero soltar essa ponte Tremendo O que aconteceu ali Oh, meu Deus do céu Eu achava que já tava no outro mundo Não tava? É isso mesmo? Ficou isso Mano, olha como ficou, velho Cadê? Oi Fala a boca Fala a boca Aí, porque Deu uma cusparada 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 Vai Mano Trocou agora, mano A dimensão, velho Vou ter que mandar a seringada Seringadas Agora é Survival E aqui trancou, né? Nossa Com certeza, sabia Ah, tem um passarinho Ah, uma pomba Passaranho Jogo de filha da puta Porra, entendi tudo Que você falou Cusparada 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 Ah, tá Eu saí do outro lado Ok Então eu vou ver o que tem pra cá Primeiro Deixa eu ver Se quebra aqui Quebra Esse daqui 211 Vamos fazer por ordem, gente Pera aí Vê aqui primeiro Oi Oi Tem rapidinho Show de bola Eu quebrei a parede dali Já tem uma porta aberta aqui Pra que isso, gente? Nossa, tem alguém? Ah, ó Filha da puta É, é Ai, filha da puta Eu apertei, mano Acho que eu não vi você, né? Mano, olha que da hora Abra a porta Ele não atravessa a porta só, tá ligado? Isso é Playstation 5 Sony Entertainment Mentira, não sei, gente Às vezes deve fugar Eu não sei você, cara Mas eu tô amando esse jogo Eu tô amando esse jogo Eu tô amando Incredibly Incriably Incriably Eu já olhei aqui Eu sou paranoico Todo mundo aí Não, tinha outro, velho Eu odeio essa porra Olha, ele deu uma cactueira ali Mostra Disquitim, ding Disquitim, ding Mano Tomar no cu Olha o bagulho aqui Cadê? Mano, isso tá muito bizarro, velho Ah, sério? É isso, velho Ele vai vir em pedaços, cara Não vai vir uma partezinha só, não Vou ter que montar Os caras não facilitaram Cabeça de madeira Mano, cabeça do cisne Vou ter que montar a porra do cisne, ó Yoga Yoga É... Tá, não Eu não fui no 209 ali ainda Aqui não tem mais nada Aqui não abre Noablas Noablas Vai ter bicho me esperando agora do lado de fora, acertando Eu tô safe, gente Aí, ó Lugarzinho de boa Aqui, ó Ih, não tem nada Aqui, ó Tem até item me esperando aqui, ó Bicho acolhedor Tá suave Boa tarde É isso, gente Encerramos por aqui Que foi isso, cara Que desnecessário, mano Que bagulho desnecessário Vai tomar no cu, cara Uma dessas portas vai me assustar Ai, mano Ai, aquela ali, ó Ó Fala Mano Pra quê, cara? Pra quê? Pega! Isso é muito seletivo Com o lugar onde eu posso clicar pra pegar as coisas Às vezes, James Bom, né? Eu acho Mano Não, dá um tiro ali Esse jogo, cara Nossa É um manequim, Iago Mano, tá muito escuro Para com isso Eu tenho que pegar o bagulho que tá do lado Vai encerrar por aqui, Luiz Ai, meu Deus do céu, viu? Tem o quê? É o corpo do cisne? É É a parte do cisne que tá fartando Olha a merda que vai dar Isso é a parte do cisne? É Ó Ó Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Olha Tchau Trouxa Trouxa Acho que é só isso Tudo bem Hum Eu vi aí e tomei gorfo mesmo assim Da hora Show esse jogo Mano Me fudiu pra caralho Eu tenho um health drink, né? Não tenho Não tenho mais nada, gente Fudeu, eu vou morrer Não vai, não vai não Vai na bala Vendor, caralho Dá pra você combinar já o negócio? Dá É aqui Apertei errado, família Mano Que porra de cisne é esse? Você entendeu, né? Ah, é torque Nossa Não Primeira, velho Equilíbrio, cara Agora você vai tocar a pautinha? Não, não, não Chave alada Ela voa Ah lá Alada Isso Henry Henry Pra que, gente? Henry Pra que, gente? Henry Olha o place, cara Henry Eu vou dropar e vai ter bicho, mano Ah, nem apareceu Eu vou ter que meter bala no próximo bicho, eu acho Pra não me fuder Henry Vai ter uma health drink aqui agora Com certeza Vai ter uma seringa Aqui, ó Ah, olha lá É exatamente o que eu falei pra você, Iago Olha lá, ó O bagulhinho igual do antigo Do puzzle das moedinhas Ah, entendi Entendeu? Eles mostram as coisas antigas onde ficava Ah Eles mostram igual os antigos Mas eles têm os novos também modernizados Entendeu? É isso Show, cara Show de bola Muito bom O Lubertin tá de parabéns De parabões Agora, se ele der uma health drink agora, assim Tá mais de parabões ainda Nossa, aí vai ser o show, o jogo do ano Por favor Ah Jogou do ano Jogou do ano Toma Aí, já melhorou O quê? 40% Olha a sombra do rosto dele Que bizarro Quer dizer, é o rosto nele não É da parede, cara Não era o rosto dele não Falei merda Olá, Marilene Ah, é o andar Porra, mudou todo o mapa, cara Desmarcou tudo Ah, não Eu tava no primeiro É o primeiro andar, acho É o primeiro andar Você tem razão Nossa, que doideira Que doideira Pra cá primeiro Oi, é deixa eu ver É o que eu quero ver Este ano É o último é É o maior É o maior É o maior É o maior É É É Lembra? Really? What's the point? Is it easier just to run? Maybe it's all we deserve? We? We? You? We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Are you afraid? It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she hear you? In this building? No. So all knows you live in this town? What did you say? How did you know that? I just figured this is what you're looking for. I just figured this is what you're looking for. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Impressionado. It's okay. I know I'm just saying. It's my wife. I'm sorry. It's my wife. I'm sorry. Ela morreu 3 anos atrás. Ela morreu? Não se preocupe, não é loucura. Mas ela ainda não tem isso. Eu tenho que encontrar minha mamãe. Ela morreu. 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 Não, não é tudo, ok. Eu vou te só... Olha só, eu vou te dar. Qual a valha... Qual a valha... Qual a valha... Qual a valha... Qual a valha, que você estava dispostando? Você pode mear para... A valha. Sim, sim. Segue, não é nada. Segue, eu não acho que eu possa fazer. Para não ser como fazer isso. Não! Não se preocupe! Eu estou morta! Por favor, não! Bem mais maluco do que... Foda porque eu não tenho ainda um setup bom para transmitir exatamente o que está passando na cena. Futuramente eu queria ter esse setup, mas... Tipo, a iluminação... Nossa, a trilha sonora, tudo, cara. A ambientação do negócio. Será que a gente consegue usar essa faca como arma nesse daí? No antigo eu não conseguia. Não. Acho que não consegue. Tem uma chave aqui, ó. Chave de resiliência. Consegue quebrar esse espelho? Consegue lascar ele. Podia ter alguma coisa no espelho aqui, tipo... Né? Uhum. Eu não acredito que seja o caso. Fez um barulho. Eu achei que era no jogo. É, os passarinhos cantando aqui fora de casa. Elf Drink, por favor! Não sei o que foi isso. Foi o Kiko. Foi o Majin Buu. Majin Buu não. Babidi. O Majin Buu. Majin Buu. É, tá. A gente não foi lá pra baixo. Essa aqui? É, teve aquela que a gente quebrou que a gente não entrou, né? A gente quebrou a por ele. Para, velho. Para! Ô, ei, ô! Voltei. Nossa. É ele. É ele? Em algum lugar. Cadê, mano? Ele tá andando em algum lugar. Tu viu a espada arrastando? Aham, sim. Tá, tem uma porta aqui. E tem uma porta aqui. Acho que é essa chave, mas peraí. Vamos ver aquela parede que eu quebrei primeiro. Essa aqui. Acho que foi onde... Não, não é onde eu tava, não. É onde você tava no outro, né? Porque você mudou de realidade. É, porque eu mudei de realidade. Agora eu tô... Pensando mais fora da casinha. Cagaço! Ah, foi onde você caiu aí. Ah, e a água é verdade. Mas eu acho que tem uma porta lá no 109. Tem, não. Tem uma porta pra cá daí. Ó. Eu não sei se ele não marcou. Ah, não. Eu já fui. É uma que tá com madeira na frente. Ah, é? Ele só não marcou. Não sei por quê. Então é... É aquilo, né? É pra cá, ó. É aquilo, né? Isso, é quick. Tá vendo que ele tem um negócio ali, ó. Tem uma porta ali, ó. Só não consigo acessar ali, ó. Olha, ó. Ah, ali. Tem um bagulho ali. Esse daqui? Tá, não. Tá certo. Então é pra cá mesmo, aqui já, ó. Opa. Não, aqui não. Volta. Aqui, ó. Já vai entrar aqui, já. A hora. Pô, avançamos pra caralho, mano. Pra outra live que eu fiquei preso, pô. Isso aqui tá bom demais, né? Podia encerrar aqui e tava... Nossa, mano. Esse. Scott. Scott. É onde eu vou achar o último ponteiro. Viu? Isso aí que tá aí em cima e não parece aquelas garçinhas do... Parece. Parece. Nossa. Mas é no hospital que tem aquele... É no hospital, né? Aquele boss, né? Mas já estão começando meio que a apresentar os... Nossa. Será que é uma hora? Cara. Para de me dar bala, jogo. Quero... Quero vida. Vida. Eu vou na minha fantasia... Aqui, peraí. Aqui, não. Não tem nada. Peraí, eu vim daqui? Você veio do outro lado. Do outro lado, né? Oh my god, man. What the fuck... What's really... Tem bicho, hein? Tem bicho que eu ouvi barulho. Olha lá o piano de novo, essa porra. Nossa. Oitenta e dois trilhos. Oitenta e dois trilhos. Vejores Laflane. Alexander Skrublin. Scriabin, sei lá. Mas se a gente tiver que guardar aquele lá de trás, alguma coisa... É fodeu, né? É isso. Aí a gente encerra e vai para a próxima. Cura! Tá bom, mas eu não vou usar porque ela cura tudo. Vou esperar tomar mais umas porradas. Não dá para ver nada. Não, tá muito escuro, velho. Desculpa, gente. O pessoal que estiver vendo aí no YouTube, no... Sei lá, na live aí... Mano, é escuro mesmo, tá? Não ache estranho. É muito escuro. Olha o nível. Tampado. Não, palmo no cu, mano. É muito palmo no cu. 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 Não, vai dar logo, né? Não, vai dar logo, né? Eu tenho uma desculpa, pelo menos, né? Dizem que jogar no controle e atirar com o controle é mais difícil. Não que eu seria bom com... Ah! Mais uma porta! Sempre juntos! Olha lá. 16. Eu estou com três fotos já, mano. Com três números. E um eterno. Então, dizem que mirar e atirar no controle é mais difícil que no teclado, então... Ah, é? Sei lá. Eu uso isso de desculpa, entendeu? Vai acabar a minha desculpa quando eu tiver o meu PC. Ah, aqui, ó. No antigo era aqui que enfrentava a cabeça de pirâmide, ó. Nossa! Lembra? E você descia depois. E aí descia depois. Tinha água aqui, lembra? Você veio debaixo. Você entendeu? Não. Yes. Yes, baby. Thank you. Ou seja... Cerfeja, né? Tem alguém andando bem devagarzinho, assim, aqui. Tipo, só pra fazer... Tudo muito... Pode ser que tá? Tá, é o andar que a gente já mexeu aqui, ó. Ah, o 202 agora, né? O M na porta. Calma, vamos ver pra cá. Será que a gente viu aqui na outra dimensão? Ó, aí... Não. Você tinha vindo antes. Tá? É onde tem os Emmys. Os Mary Sposes. Acho que não tem nada pra fazer aqui, né? Relógio. Você tá com ponteiro, não tá? Você é um gênio. Você é um gênio. Relógio. Tô até aberto ali, ó. Tô até me convidando no jogo. Tô falando, vem, filho. Vai. Vai que é tua. Aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Cara, é só tocar o ponteiro e ir adivinhando, tá ligado? Opa! Custei, hein? Opa! Não sei por que eu tô fazendo isso. É porque eu tô apertando sem querer o... O círculo... Círculo pra interagir, né? É. É isso, velho. Essa é a porta do... É o M. É o M que eu abri agora, velho. Ah, é? É. Agora abriu aquela porta. Nossa, não vai por muita... Eu vou sim, ó. Isso, é isso. Aqui, ó. Meu Jesus Christ. Ô, isso não tinha lá. Ai! Mano, o que que é isso? Lua menos... Menos bolacha, água e sal? Caveira mais água e sal. Colacha, água e sal menos caveira. Tá. Dá pra fazer um cálculo aí. É uma equação, Ian. Aí tem uma mariposa morta aqui, certo? E aqui tem o quê? Uma punta mariposa morta. E aqui? Outra... Caveira... Sacou? Lua... Bola. Certo? É, mas... O símbolo tá diferente. Bola, caveira e lua. É a bolachinha água e sal. É a bolachinha água e sal. Ó. A bolachinha água e sal. Tem duas aqui, hein? Isso aí é o quê? Lua. Lua. Eu acho que entendi. E a morte. Nossa, mano! Não. Isso aí é bolacha, hein? Tá, eu acho que eu entendi. Eu tô tomando dano aqui. Calma, deixa eu ver um bagulho aqui. Eu acho que eu tô tomando dano. Eu acho que eu tô tomando dano. Eu acho que eu tô tomando dano. Eu acho que é bom anotar. Ô, você tá aqui. Você me ajuda. Você me ajuda. Deixa eu pegar o celular ou não. É verdade. Seu celular. Anota aí. Anota aí. Anota aí pra mim. Vê se carregou na real, né? Carregou? Nossa, 2%. 2%? Não carregou? Ué? Pegou uma nota aqui. Ah, que merda, cara. O que que é? O que que você tá tomando? Ah, boa tarde. Foi muito caro o Play 5? Deixa eu só pausar aqui, peraí. Foi muito caro o Play 5? Vi que tem aquele que não lê mídia física. Você sabe me informar qual a diferença dos dois? E qual seria melhor pra comprar? Ó, então, eu comprei o meu ano passado. Eu paguei por volta dos 3,800, tá? É... O que não tem a mídia física, a parte de colocar mídia física, que é só virtual, ele é um pouco mais barato. Ele sai mais em conta, tá? Então, você vai achar ele na casa dos 3,500, 3,300, mais ou menos por volta disso, tá? Mas depende de onde você mora, amigo. Então, onde eu moro, eu paguei 3,800, né? Não sei também, eu paguei ano passado. Pode estar outro preço agora, né? Que tem esse negócio do PlayStation 5 Pro agora também. Então, acho que você encontra um pouco mais barato agora, talvez o... Essa versão antiga, né? Igual o meu. Mas a versão sem o disco, sem o leitor de disco, é mais barata, tecnicamente. Se não for o Pro, tá? Se não for o PlayStation 5 Pro. Iago, eu acho que eu entendi o que aconteceu aqui. O que aconteceu? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar. Tem uma mariposa com a caveira ali, certo? Certo. Aqui tem outra. Duas. Duas. Aqui não tem. E aqui também não. E essa aqui, tem essa aqui. Certo? Tá. Então, duas caveiras. Então, caveira igual a dois. Perfeito. Certo? Aí... Aqui, ó. Uma bolacha. Uma bolacha. Vamos contar as bolachas agora. Duas bolachas. Três bolachas. Uma, duas. Então, tem duas mais uma aqui, né? Entendeu? Três. Acho que é isso. Estou tomando. Sim. Então, são três. Aqui não tem. Quatro, cinco. Ok? Ah, tá. Entendi. Eu acho que é isso. Quantas vezes aparece o símbolo? Tá. Cinco. Não, é isso. Esses bolachas igual a cinco. Obrigado pela informação. Imagina, estamos juntos. Espero ter ajudado de alguma forma. Ah, tem uma parede para quebrar aqui também, agora que eu vi. Eu não acho. Ahn... Você tá anotando, né? Eu anotei. A lua. Tem uma, duas. Três, quatro, cinco, seis. Certo? Acho que é isso. Seis. Não tem mais, né? Só se tiver mais. É, você anotou... E lá naquele lugar... É, agora eu vou entrar aqui. É capaz de ter mais aqui, entendeu? Seis, cinco, dois. É isso? É, dois, cinco, seis. O que que abriu aqui? Provavelmente que tem outra mariposa para eu colocar na conta aqui. Ó. Mano, tem bicho com a perna aqui, certeza. É, tem mais para contabilizar aqui, ó. Ah, não. Essa é... Aqui é o que eu tava vendo. É o que eu tava vendo, beleza. Agora eu vou empurrar isso aqui e vai ter mais ali, ó. Ah, ali ó. É mais lua, ó. Tem mais duas luas. Duas luas? Então são... Oito luas. Oito luas. Certo? Sim. Isso aqui, ó. Esse é o buraco que você tava vendo. Não, mas ele me deixa olhar por aqui também por algum motivo, cara. Não. Eu acho que não. Acho que não. Achei que ele ia me mostrar alguma coisa do outro lado ali, tipo... Nossa, imagina. Ia ser foda. Duas caveiras, cinco bolachas, oito luas. Vamos ver se é isso, né? Se não for... Cinco bolachas, oito luas, né? Cinco bolachas, oito luas. Aí, ó. Quanto que é a lua? Lua é oito. Bolacha? Menos bolachas, cinco. Três. Então, três. Caveira é dois. Dois. Menos... Mais bolachas, cinco. Sete. Sete. Bolachas são... Cinco. Menos dois, é isso? Menos dois. Três. Nossa, tio. Foda, tio. Você tá tirando, meu irmão? Você tá tirando? Foda, hein? Gostei do puzzle. Gostei. Eu gostei porque eu sei resolver. Porque eu consegui resolver. Se não fosse também... Acho que não tem nada aqui. É só enfiar a mão no buraco lá, né? Acho que é o último ponteiro. Isso tinha no antigo também, essa cena dele enfiar a mão no buraco. Na verdade, já teve duas cenas aí no remake, né? Ó. Ó lá, ó. Ó lá. Enfiou. Sucurou. Mordeu. Não deu nada. Aí, ó, o último ponteiro. Ponteiro de cinco minutos. Ele vai abrir a porta do Spot lá, né? O que que tá fazendo o barulho da espada do Lazarento? Nossa, não parece que tá aí. Não, ia ser assim, né? Divino. Não, não, ali é... É a borboleta, né? É a borboleta que eu já vi, ó. Quando você vai ter que ir? Eu vou ter que voltar pro relógio. Beleza. Então, direita até o final. Esquerda, certo? Primeira esquerda. Esquerda. Que coisa... Foda. Corri, hein? Corri! Que susto, mano. Nossa, tá mais perto. Pra que isso, cara? Não necessário. Fechou a porta por quê? Ah, ele passou aqui, mano. Olha aqui, ó. Nossa, a espadinha. A marca da espadinha dele. Nossa, mano. A forma mais... A forma mais fácil de resolver um puzzle, gente. Muito obrigado. E agora? E agora? Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Nossa, eu só me ensino a te ver. Eu vou salvar o jogo. Cara, quanto tempo a gente tá de live já? Duas horas e dez. Daqui a pouquinho eu vou parar. Já jogamos... Pabo, né? O que é o spot? Olha, isso aqui não... Não tinha. Já faltou mais, né? Olha a foto aqui, ó. Outra foto aqui, ó. Olha a foto aqui, ó. Olha a foto aqui, ó. Tem uma foto aqui, ó. Deleven. Tá. Perdão, galera. Ah, cara. Do nada, bicho. Do nada. Munitions. Eu acho que ele não vai ser simplesmente 20 tiros. Cara. Ok. E aí? É, agora é o spot, eu acho, né? Não, já foi tudo. Não. O spot não foi. O S não foi. Foi, foi, foi. Foi sim. É o Scott Mildred e o... E o... Não, a porta dele. O S. Aquela grandona. Aaaah. Na primeira andar, ó. Eu acho. E você tem razão. Você tem razão. Eu não sei o que chega lá. Mas vai tomar no cu, velho. Nossa, a Spartan. Tá, e pra onde eu vou agora, gente? Eis a questione. Ah, ali, ó. Ali, né? Antes? É. Aqui a esquerda aqui, ó. Aqui? A esquerda. Acho que é ele. Ah, Iago, é verdade, ó. Aí você desce e vai lá. É verdade. Eu acho que é ele. Você tem razão. Você tem razão. Eu acho. Não é aqui, não. Peraí. Aqui, porra. Sabe por que não tem bicho no caminho agora, Iago? Agora, né? É ele, né? É ele, né? É o cara. É a música da minha... Ah, é aí, ó. Aqui, ó. Ha, ha, ha. É ele aí! Mudeu demais. É isso. Ai, ai Dá um hit aqui Graças a Deus Ó, tá feio de coisa no cenário aqui, ó Peguei, hein? Opa Errei Mano, que cagaço, velho Olha a área de boss fight Ele tentou Puta, é o de Dias que eu errei Nossa, ele desacelera quando ele cura, mano Olha ali, ó Fusão Vai lá na pirâmide, adianta? Já foi? Já foi escorrendo nenhuma Caralho, mano, olha essa boss fight, cara Eu esqueci que dá pra desviar, cara Não desvia Não desvia Nossa Nossa Você tá louco, mano, olha essa aí Olha a sua boss fight, cara, para Vai, legal Não pegou Olha, 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 olha Para aí, de gastar Para aí Pegou a gente Na moral, hein? Na moral, cara Coração Passou 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 Ai Tenso Pô, sobrou tiro pra cacete ainda Olha quantas balas eu tenho Nossa, 95 Eu vou começar a gastar nos outros bichos Não, mentira Não tem mais item para pegar por aqui? Era só uma seringuinha mesmo? Nossa, eu gastei as duas, né? Eu tô falando mal, mas eu gastei as duas, né? Caralho, saímo Olha, tem um save aqui É o momento da gente encerrar, gente Acho que foi Nossa senhora Foi o suficiente Muito bom Caralho, bicho Foda, hein? Muito foda Foda demais, né? Muito incrível Sensacional, cara Que jogo, gente Que jogo Mano, dá vontade de jogar eternamente Bom Acho que segunda-feira Ó, tem um health drink aqui Vou deixar pra pegar na próxima live Segunda-feira eu volto aí, gente, né? Pra jogar mais um pouquinho Pra gente ver se a gente Eu não sei quanto tempo tem esse jogo, cara Mas assim Parece que ele é muito maior Do que o clássico Então acho que vai demorar Vai mais umas duas, três lives No mínimo Pra gente terminar Tá? Então é isso Obrigado aí Pra quem acompanhou Obrigado, Iago Pela presença aí, mano Sensacional Esse jogo tá maravilhoso, cara Ah! Cagaço, bicho Valeu, gente É isso aí, então Eu vou encerrando Acho que já deu um tempo bom de live aí E a gente se vê na segunda Então eu vou anunciando lá no No Instagram da vida Ah, deixa eu pôr na tela aí, né? Pra vocês saberem Eu vou anunciando no Instagram Normalmente lá, tá? Quando eu estiver ao vivo E vocês fiquem de olho por lá Tá bom? Valeu, gente Obrigado Até a próxima Tchau Tchau